Carina! Ai, ai, ai! Fala oi, fala! Fala oi, fala! Tá escovando os dentes? Só porque o pai pegou a câmera agora que eu comecei a escovar os dentes. Fala, papai, se não é. Faz assim... Hoje é um dia muito triste aqui pra... pra todo mundo da casa, entendeu? Pra Natália. E hoje a mãe dela vai embora, infelizmente. Entendeu? E vai embora hoje. Tá aqui arrumando as coisas. As malas dela. Muita mala pra levar. Mala? Mala, né, Baba? Ah, e tem outra lá, hein? Olha, galera. Muita coisa. Vai levar a Clementina. Três dias de viagem daqui na Ucrânia. Carina, você tá triste que a vovó vai embora? Carina, você deu um negocinho na mão dela, né? Vai, isso aí, galera. Vamos lá. Tem que comprar algumas coisas ainda pra Baba levar. Vamos rapidinho no mercado comprar algumas coisinhas pra Baba levar. Carina, levanta do chão. Levanta do chão. Olha isso. Vem cá, vem. Vem cá. Vamos lá, mãe, vamos. Pronto. 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 Chega. O pai tá de olho em você fazendo bagunça. O que que é isso aí? É o tal? Tal. É o tal? É o Pai Natal? O Pai Natal. Tal. Tal. Vamos embora. Carina, o que que você tá mexendo aí na pimenta da vovó? Vó. Vó? Galera, vamos rapidinho no supermercado. Só mesmo comprar mesmo... Comprou o quê? Comprou um monte de coisinhas. Comprou água pra ela levar. Comprou umas coisas ali. Comprou laranja. E... Né, Natália? Só isso. E... Carina? Ah, e a manteiga também é pra levar. Essa manteiga também é pra levar, Natália? Manteiga também? Sim, sim. Aham. Vamo lá. Mamãe tem, mamãe tem. Sim, isso. Carina, vamos almoçar? Vamos. Vou dar o almoço a Carina agora. Vamos comer peixinho? Papai tá aquecendo o peixinho. Cadê o tablet, mãe? A gente tem que dar o tablet pra ela acalmar um pouquinho. E... A Natália tem que arrumar a bolsa ainda. Daqui a pouco pra não vazar. Três horas a baba vaza. Agora já, ó. Meio dia e meia. Vamo comer? Peixe? Aqui. Peixe. Peixinho coroço. Peixe. É peixinho. A mãe vai pegar o tablet, não vai, mãe? Tá. Quer sentar aqui? Vamos sentar aqui e vamos comer o peixinho? A mãe pegou o tablet, ó. Ah, o tablet, pai. O que eu seria sem esse tablet? Eu não seria nada. Pera. A gente tá... Tudo arrumado agora, ó. Ela arrumou tudo. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Cinco malas. Minha amor, já tá tudo arrumado? Hã? Já tá tudo arrumado? Tá. Já tá tudo dobre, baba? Já tá na hora. Vamos levar... Eu vou levar a bolsa pra dentro, ó. Hã? Levar as malas pro carro? Algumas podes levar. Qual? Tu não vai escrever nome nas malas, não? É... Acho que não precisa. Precisa escrever nomes. Ah... Ah... Com a amiga ela fala em ucraniano, com a baba ela fala em português. Se confundiu toda. Precisa não, né? É porque ela vai numa carrinha e essa carrinha leva coisas pra... Pra Ucrânia, entendeu? E... De outras pessoas aí, podem misturar. Eu acho agora melhor colocar o nome. Mas... Ela disse que não precisa. Tá pronto. Você tá fazendo comidinha? Você tá fazendo comidinha já com a baba? Quem fez? Cláudia fez cocô? Cocô. Tem que limpar o cocô da Cláudia. Natália, a Cláudia fez cocô. Você vai limpar o cocô da Cláudia? Cocô. Fuuu. Deixa ela lá, então. Você vai fazer comidinha? Faz comidinha aqui. Vamos. Ó... Cadê o peixe? Vamos fazer o peixizinho? Ó o peixe. O peixe não é peixe dele. Opa! O peixe pulou. Toma. Faz? Ham Ham. Ham Ham. Peixe. É o peixe? Vai fazer o peixinho, né? Peixe. Peixinho. Nossa, que tampa bonita. Muito bonita. É, não é? É muito bonita essa tampa, né? Uhum. Muito bonita. Muito bonita. Uhum. Muito bonita. Pode ir. O que? Mó. É? É. Ah, sim. Eu não entendo nada que a Karina e nem minha sogra fala. Eu só entendo o peixe. Né, Karina? Peixe. É, o peixe. Peixe. Ham. Ah, e o ham é comer. Entendeu? Ela vai comer o peixe. Ham. Né? Vai. Vai, eu vou levar as malas pro carro. Karina. Tcharam. Opa. Galera, viemos até aqui onde que a Baba vai pegar o carro dela. Deixou? Vai dormir. Sim. E a Baba vai sair daqui. Vai vir uma carrinha aqui. Pra onde ela chegou. Né, Karina? Né, a carrinha? É uma van. Aqui em Portugal falou carrinha. Ai, ai, ai. Ó o tênis novo da Baba. Esse tênis é de homem, né? Não, não. Não? Eu vi giro. Comprar pra mim e ir pra academia. Eu gostei. Eu gosto de tênis assim. Meu amor. Você tá triste? Triste a Baba. Baba. Finalmente. Finalmente a minha sogra vai embora, galera. Tem que ser. Tem que ir no médico. Ela também tem que ir no médico. Ela tem que checar por como ela tem problema de coração. Ela ficou quanto tempo aqui? Dois meses. Dois meses, não foi? Dois meses. Vocês lembram aí? Desde quando ela chegou. Ela chegou no dia 15 de dezembro, né? 23. Dia 23 de dezembro. É, dia 23. Tá certo. Dia 24 de dezembro. É, ela chegou na véspera do Natal, lembra? Dia 23. E hoje, dia 24. Dois meses certinho. Fez ontem. Dois meses. Ela dobra, dobra o Baba. Mas, finalmente ela vai embora. Finalmente. E como eu disse, ela tem problema de coração. Ela tem que ir no médico dela, entendeu? Que acompanha os corações dela. Ela tem remédio pra tomar essas coisas. Que o remédio dela já tá acabando todos. E é isso. Dois dias de viagem também. Daqui até na Ucrânia. Ela não vai de avião. Eu vou assumir. Escutar aqui. Fala. Essas malas na frente. Sim. E depois ajuda ela a levar. Ajuda ela a levar? Primeiro ajuda a me levar esses tipos que vão entrar. Sim. E depois voltas com ela? Sim, eu vou voltar e vou pegando. Vocês ficam lá, ué. Será essa daqui que... Fala galera, essa mala aqui tem mais de 200kg. Essa mala tá sinistra. Sem mentira nenhuma. 200kg tem naquela mala ali. Parece que estão a levar chumbo. Sério? Parece que a baba foi na minha academia e trouxe os pesos tudo ali dentro. Sem mentira nenhuma. Então levanta essa mala com uma mão só. Levanta. Quero ver. Viu? Até peidou. Mas a Natália é forte, né? Chegou, galera. Ela vai naquela carrinha amarela lá. A Natália tá lá resolvendo. Tem que ficar aqui porque a Karina tá no carro dormindo. E depois eu vou levar as malas. Olha lá, galera. A baba, a Natália. Estão negociando lá pra baba aí, tá vendo? Porque vão ter que pagar a diferença, é claro, né? Tanta coisa que a baba tá levando. Eles levam um monte de caixa, mano. Mó tráfico. Não, né? Olha. A Natália deve tá tretando alguma coisa lá. Ó. Fazendo contas. Porque vai ter que pagar a diferença de peso. Porque o homem só podia levar 50kg. A baba chorou, galera. Quebrou fogo. Chorou a baba. Ainda bem que a Karina ainda não vai perceber. Não sofre com isso. Ano que vem ela volta. Passa rápido. Galera, já chegamos em casa. Já estamos em casa. E a baba tá viajando, coitada. Dois dias de viagem. Caminho... Cansativo. Coisa que de avião... Era quê? Quatro horas, né? Seis. Seis horas. Seis horas de avião. Dá cinco mil quilômetros, né? Cinco mil quilômetros. Entendeu? Só que a baba, como ela tem esse problema no coração, ela tem um pouco medo de avião, andar. Entendeu? Aquela vez ela queria ir. Porque deu ansiedade, né? Ela tava querendo ir embora. Só que como não achamos a passagem, ela relaxou, acalmou. Como realmente não dava pra ir, né? Ficou bem. Passou. E agora... Mesmo é o dia dela ir. Ela já tinha comprado a passagem, já tudo. E diferença de preço não é tanta. De avião é quanto? Duzentos euros, né? Não chega a duzentos euros só a ida, né? Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta. Volta ou só a ida? Ida. Só a ida. Duzentos e quarenta. E ela pagou aqui cento e sessenta. É, realmente sai bem mais barato. Ela pagou cento e sessenta na carrinha, mas sim, porque ela levou muito peso. Deu quanto tipo peso? Passou. Muito, né? Passou bem? Passou? Quase o dobro. Ela podia levar cinquenta quilos e levou um para aí o cem. Mais, mais. Quero mais. Quero mais. Traz mais água para a Cláudia. Traz? A Karina vai dar água para a Cláudia, ó. Ó, tapando com o molho. Isso. Agora traz para a Cláudia. Traz? Dá ela, dá? Mais. 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 A Cláudia quer mais. A Karina, a Cláudia quer mais. Mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Diz que meu irmão quer até a espalha e já fica frio. Mais, não? Quero mais. Quero mais. Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, que esse vídeo já está bem grande. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Cadê Baba? Deixa o like. Cadê Baba? Cadê Baba? Cadê Baba? Cadê Baba, Karina? Lá. Vai procurando. Vai chamar a Baba, vai. Não, coitada. Isso é maldade com a menina, tadinha. Tadinha. Coitada. Ainda bem que ela não é muito agarrada a Baba, porque se ela fosse agarrada a Baba, ela sofreria. Como ela não é ou não? Foi lá no quarto. Passou direto lá no quarto. Karina. Vem, a Baba foi embora, bebê. O quê? A Baba foi embora. Onde é a Baba? Não há. Não há, Baba. Não há. Vai. Galera, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e é nóis, tá bem? Dá tchau, Karina. Dá tchau primeiro. Manda um beijinho, manda um beijinho. Mais outro, mais outro. Tchau.